Se ela dança eu danço, se ela dança eu danço No verão, dê uma pausa na carreira de cantor de chuveiro Reduza o tempo do banho e feche o chuveiro enquanto se ensaboa Sai cuidando da água que você precisa E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia Pereira Barreto, bom dia cidade Já estamos ao ar aí com a presença dele, o nosso presidente do comércio Nosso amigo Marcos Ataíde, ele vai falar bom dia pra vocês Bom dia Marcos Pra cá então, porque nós vamos acompanhar juntos o que vai ser assunto Aqui no nosso Bem na Hora de Oxi Ai, quero ver! Você quer ver? Eu quero! Eu também! Eles são irracionais, mas ao conviver com a gente todos os dias Tem o dom de deixar a nossa vida menos estressante e mais feliz Apesar de esbanjarem amor, muitas vezes os animais são vítimas de maus tratos e rejeição E é aí que entra o Gilson, um morador de Pereira Barreto Que dedica a vida e toda a renda que recebe Pra garantir que os bichinhos tenham qualidade de vida Até que sejam adotados Pra mim o que realmente interessa é o bem-estar deles, não é? Ter um lugar bonito, né? Mas a gente procura melhorar um pouquinho Porque não é que é pra animal que a gente tem que deixar de qualquer jeito Na Associação Quatro Patas, a gente só não consegue saber quem é que oferece mais amor Se é o Gilson ou se são os animais acolhidos por ele Esse é o segredo pra manter eles assim, tudo em harmonia É dar carinho pra todos eles Não pode dar só pra um, tem que dar pra todos eles O bem na hora tá animal Se liga aqui com a gente, já estamos no ar Ah, gente, vocês já viram como fica um animalzinho depois de ser abandonado, né? Na internet, vira e mexe, demorou, infelizmente, tem o registro de bichinhos que são devolvidos Ou até mesmo abandonados E em alguns vídeos, eles até choram Judiação É, é uma judiação Mas nós precisamos lembrar que se trata de filas Exatamente, pensando em garantir a qualidade de vida pra esses animazinhos É que lá em Pereira Barreto, os voluntários criaram e mantém uma associação Que se chama Quatro Patas, é? Quatro Patas Quem cuida de tudo é o Gilson, que é responsável pelo projeto E ele tem tanto amor pelo projeto, mas tanto amor que ele usa praticamente todo o salário dele Pra manter esse espaço e cuidar dos animais, né? Como se você vê, é uma verdadeira lição de amor, né? Que é doado sem esperar nada em troca Então eu tenho certeza que você está curioso, tanto quanto eu e a Demorou Vamos conhecer os detalhes dessa história agora Aposentado, o Gilson dedica praticamente todo o tempo que tem pra cuidar dos cachorros da Associação Quatro Patas em Pereira Barreto O trabalho é voluntário, fruto do amor pelos animais O espaço onde a Associação funciona foi cedido pela Prefeitura Mas o local estava, digamos, abandonado e bem sujo Com capricho, trabalho e muito comprometimento O Gilson arregaçou as mangas e limpou tudo Até pintou algumas paredes pra deixar o visual mais leve e alegre É, remendando tudo Estava em estado de abandono Muito mato, escorpião Eu fui carpindo, limpando Pintando, ganhando algumas tintas Fui pintando alguma coisa, né? Pra melhorar um pouquinho Porque pra mim, o que realmente interessa é o bem-estar deles Não é ter um lugar bonito, né? Mas a gente procura melhorar um pouquinho Porque não é que é pra animal que a gente tem que deixar de qualquer jeito O que a gente pode fazer é isso É tudo improvisado Com coisas doadas, né? Por exemplo, tem a caminha O Gilson colocou É um pneu cortado no meio Aí ele colocou aqui, ó O cobertorzinho Como se fosse um colchãozinho O que tem nesse armarinho, Gilson? Não tem muita coisa, né? Nós não temos quase nada A coisa que nós temos é muito amor pelos animais, né? E aqui tem as roupinhas deles, né? Todos eles têm roupinha Eu fiz muito frio Quando faz frio, não tem uma estrutura pra abrigar eles Quando faz muito frio, nós colocamos as caminhas aqui dentro Ali no outro No armarinho É, pra pra eles dormir Mas roupinha tem pra eles pôr Aqui tem mais um espaço Que ele acabou improvisando Era um banheiro, né, Gilson? Era um banheiro E aí, ó, o que que ele fez aqui? Vamos mostrar aqui pro pessoal também O que que funciona aqui nesse espaço, Gilson? Como que tava esse banheiro quando você chegou aqui? Esse banheiro, ele tava nessa situação aqui, né? Que vocês tão vendo Cheio de mofo Tudo Esfarelando as paredes Tudo E a gente Conseguimos Uma pessoa doar esses azulejos pra gente Então vocês, aos pouquinhos Contando com ajuda e muito empenho Vão transformando espaço Todos os cachorros que chegam são castrados Os vacinados e recebem os cuidados veterinários Mas nem sempre o orçamento é suficiente Pra isso, além de ajuda com doações A associação também promove bazares de roupas Não é fácil, é duro É muito trabalho Só a gente amando muito Pra conseguir Porque já teve vezes, né De eu não ter o que dá pra comer Pra eles E eu chegar num lugar aí Em casa de carne Pedir pelanca Com fubá Pra fazer pra eles Pra eles comerem, sabe? Eles comem Ficam contentes Quer dizer A gente faz uma coisa O outro faz um bazar Faz um brechó Faz alguma coisa Pra poder arrecadar Alguma coisa, né? Todo dinheiro que eu recebo Vai tudo aqui Não sobra nada pra mim É tudo aqui Quer dizer Eu deixo de fazer pra mim Pra fazer pra eles E além disso Ainda falta, né? Não é suficiente Falta Não é suficiente A gente Graças a Deus Aparece alguma pessoa Que dou alguma coisinha 50 reais 100 reais Sabe que ajuda O duro é saber De uma triste realidade Muitos desses animais São vítimas de maus tratos E abandono E chegam bem debilitados Por isso Gilson e os voluntários Da associação Costumam resgatá-los Pelas ruas da cidade As pessoas não querem mais descarta Sabe? Descarta Quer dizer Descartar Eles trazem aqui Tentam descartar Ou levam no canil Querem abandonar Qualquer coisinha Eles querem abandonar Os cachorros Normalmente Qual é o estado Que esses cachorros chegam? Eles chegam A maioria das vezes Cheios de carrapatos Muitas vezes Com doença de carrapato Anemia Magos E aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que cuidar O Chico está numa boa agora Depois de ser abandonado Ele chegou na ONG Filhote Doente A Mara Durante uma visita A associação Fez mais do que olhar Ela adotou o Chico Levou pra casa E cuidou dele Eu fui lá pra ver, né? Aí ele estava Esse cachorrinho lá Tinha quatro São quatro os irmãos Aí eu peguei ele E o mais belitadinho Era ele O mais doentinho Tá ótimo Ótimo É tentado Arteiro Quase me come A ração todinha Do saco esses dias Ele é demais Né, filho? Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena, né? A Lini, filha da Mara Fez o mesmo com a pipoca Adoro pipoca Pipoca é da... É gente É igual filho pra mim E tem mais cachorrinho em casa? Tem, eu tenho mais dois O Lini e a Belinha Como que é assim Essa responsabilidade Em adotar também Um animalzinho? Não, é Tem que ter muita responsabilidade Vacinação A alimentação Também é muito importante, né? Pra adotar Algum desses cachorros Da associação Quatro Patas É preciso respeitar regras E garantir o bem-estar do animal Tem todos os procedimentos, né? Que tem que ter responsabilidade Né? Assinar um documento Como vai cuidar E vai medicar Fazer as vacinas O Gilson é exemplo de respeito E principalmente De amor verdadeiro Pelos animais Esse é o segredo Pra manter eles assim Tudo em harmonia É dar carinho pra todos eles Não pode dar só pra um Tem que dar pra todos eles É, você tem toda a razão, viu? Se todo mundo tivesse a mesma consciência do Gilson De quem adota esses bichinhos Certamente a causa animal Seria muito menos difícil em todo o país E tem pesquisas que foram divulgadas recentemente Comprovando que Quem tem um pet em casa Vive mais feliz E muito menos estressado Com certeza E lembrando que ninguém é obrigado a adotar Mas abandonar, né? É algo que a gente não pode aceitar Que todos nós tenhamos mais consciência Sobre a nossa responsabilidade nesse mundo, né? Todas as nossas responsabilidades Inclusive com os animais E ontem mesmo Tá lembrado, né? Tá lembrado Mostramos um vídeo aqui Mostramos um vídeo de um cachorrinho Que salvou um filhotinho Que tava afogando na piscina, né? Ele pulou lá Salvou o companheiro E eu já ouvi dizer, Zé Que os animais são muito evoluídos Eu acredito nisso E são mesmo Agora Eu quero aplaudir Porque eu sei que tem muita gente Que ajuda aí O Gilson Mas você de Pereira Barrido Que tá vendo a gente agora Vai lá Dá uma mãozinha Olha lá Quatro patas Vai ser legal pra caramba, sabe? Olha, ele precisa dessa força Precisa Dessa ajuda Pra cuidar de todos É, você viu que ele faz ali Tudo por conta, né? É, é Não é verdade? Então aplausos pra você, Gilson Abraço, Gilson Parabéns Olha, e não é só isso não Eu tenho certeza que muita gente Vai te ajudar depois dessa matéria aqui Viu? Muita gente Depois você conta pra nós Manda pra gente aqui Tá bom? Fechou Tudo legal Bom Bom, Marcão Você viu aí A matéria que passou no SBT Do nosso amigo Gilson Vamos aí O que que você tem a dizer Sobre essa linda matéria A reportagem que passou no SBT Então, Wilson É Eu conheço lá também A Associação Quatro Patas O Gilson Me convidou pra ir lá Nós fomos lá Acho que nós dois juntos A primeira vez, né? É Quando a gente pode A gente ajuda também É A gente tem sempre que Agradecer A gente tem sempre que incentivar Essas pessoas que Que fazem O bem Porque ali Ele tá fazendo um bem Pra população Um bem pros animais Tá fazendo um bem Pra Pra todos E nós temos que incentivar Temos que apoiar E E isso tem que ser Tem que ser mostrado Pra quê? Pra que esses bons exemplos Ouils Eles Se tornem Se tornem ali Um impulso Pras pessoas É tá Tá fazendo Ajudando É não abandonar, né? Porque esse é uma reportagem Pedindo pra não abandonar Se você não quer um animal Se você não quer um animal de estimação Não pegue, né? Pega Não pegue É E se você pegou É Cuide, né? É Um bom trabalho que o Jeus faz A gente fica feliz Por esse trabalho que a associação faz Só que a gente fica triste também Pelos abandonos, né? Então É ruim Uma parte tanto de alegria Pelo trabalho dele Pelo trabalho da associação Mas a gente fica triste também Pela atitude dessas pessoas Que não cuidam Não dá ali um vermífico Não dá um remédio contra Um remédio contra carrapato Porque quem pega um cachorro Tá pegando É uma família É Na verdade Na verdade Você tem aí Acho que eu vi Esses dias você falou que tem 15, né? Então na verdade Você tem os 15 Você cuida Você disponibiliza um tempo Você Tem todo um Um amor por esses animais Ele vira e mexe Fica comigo aqui dentro Então o que que acontece? A gente tem que parabenizar Quem gosta Eu falo assim Quem gosta Tem que ir Tem que pegar mesmo Tem que ter Mas quem não Não é que não gosta Quem não tem ali o tempo Às vezes não Quem não tem responsabilidade Responsabilidade É Não pegue, né? Não queira ter Porque às vezes a pessoa fala assim Ah não, é pequenininho É bonitinho Tá Mas a hora que começa a crescer Tem ali um animal Que começa a dar um pouquinho mais de trabalho A pessoa já abandona Então Um abraço aí para a Boni Pinheiro Que está nos acompanhando A mulher do Junião Tá Eu entrevistei o Junião Ele vai falar daqui a pouco Sobre o aumento do salário Dos servidores públicos Ah é Sobre o aumento do salário Fiquei sabendo Que teve um aumento Né? E a gente Já já vou colocar também A matéria Lá de Bauru Tá Da minha amiga Sueli Rocin É a prefeita de lá Para quem não sabe A Sueli Rocin Ela já foi repórter Da TVTN Ela já fez matéria Aqui em Pereira Há muito tempo Tá Um abraço aí para o nosso amigo Daniel Sodinha O Sodinha É um dos vereadores Que mais apoia A Associação Quatro Patas Quatro Patas Isso Bom Ele juntamente com a deputada Annalise Fernandes Conseguiu emendas Para a Associação Para a Associação Daniel Parabéns aí Sodinha Pelo seu trabalho É na verdade Na verdade a gente tem que A gente tem que Eu sou muito Eu sou muito daquela assim Wilson É Tem gente Tem gente não Principalmente na política Isso acontece É As pessoas Olha Eu não vou ajudar O Wilson Porque se eu ajudar O Wilson É Eu vou estar ajudando Outras pessoas Então não Então eu não vou ajudar ele Porque vai beneficiar Outras pessoas E eu não quero que beneficia Fulano E deixa de fazer Deixa de fazer o bem Por uma grande maioria Por causa de um, dois Exatamente E as vezes E as vezes o que a gente Eu critico muito É isso daí Fala pô Você tem que ver um todo Não um só É Então E tem muita gente A grande maioria Pensa Nenhum Não num todo Então isso é muito ruim O Sodinha Eu estive com ele Uma vez com a deputada Annalise Fernandes Você estava lá também Lá no Na UBS Lá na UBS Da Quadro E aquele dia lá Ele entregou um documento Para a deputada Annalise Fernandes Pedindo verba Para a associação Do Gil É eu vi O Gil Estava lá com o cachorrinho Também lá O dia Não lembro sim Muito bom Mas é isso aí Um abraço Para o Parmeirense Lá O Parmeirense Sodinha Ele chora Quando o Palmeiras perde Mas o Palmeiras Ultimamente não tem perdido Tanto Então tem chorado pouco Eu gosto do jeito dele Que ele Sodinha um dos vereadores Mais antigos Ali na Câmara Mas a mesma pessoa Não muda É né É Isso aí não muda não Ele falou para mim Que queria ser corintiano Mas depois desistiu da ideia Olha lá Falou Tamo junto Para ser corintiano É isso aí mesmo Você também é corintiano? Não Sou palmeirense Rapaz É Porque ele ficou palmeirense Por sua causa Não Eu sou palmeirense Por causa dele Por causa dele Isso Ixi Colocou o cara Só de maior caminho Olha ele dando risada Mas é isso aí Vamos soltar uma matéria agora Lá da cidade de Bauru Tá Igual a gente estava falando Aquela chuva que deu lá Inundou tudo A cidade lá É Inundação Inundação Bauru É Teve Acho que levou carro Tal Tá uma situação difícil Lá também né E a prefeita Ela é de É roxa ela É prefeita É Vocês viram ali as imagens Da nossa avenida Nações Unidas Que mais uma vez Foi atingida por uma forte chuva Chuva rápida A gente arrancou todo o asfalto Vocês sabem que é um problema reincidente Nós pedimos bastante chuva A gente estava precisando de chuva Mas quando ela veio Ela veio trazendo esses estratos As nossas equipes vão trabalhar Para recuperar Para colocar tudo em ordem Recuperar o asfalto Apesar do SUS Ninguém ficou ferido O SUS tranquiliza mais E agora a gente vai colocar A cidade em ordem Agora é importante lembrar vocês Que esse projeto Que põe fim As enchentes Na avenida Nações Unidas Já foi proposto Pelo nosso governo Um projeto Que está em discussão Com a Câmara dos Vereadores Que inclui as obras De venagem Da avenida Nações Unidas E junto Num único processo A retomada Das obras Da extração De tratamento De esgoto Por meio De uma parceria Com a INSA De uma privada Sem esta autorização A gente não avança Nesse grande projeto Que vai mudar Os rumos Da nossa cidade E vai resolver De vez Este problema Já falei Sobre esse assunto Tem vídeo aqui Você pode voltar Para assistir anteriormente Vou deixar as informações Sobre esse projeto Das enchentes Da Nações Unidas Também nos esforço Para você também acompanhar A hora que a gente Mandou os vídeos Acho que você já está Comrindo para cá Obrigada pela força A gente está aqui Para ajudar Obrigada O pessoal da Secretaria De Obras São sempre prontos À disposição Já estão Tem historicamente O que precisa A gente corre Que defesa Seguir Com a nossa Secretaria Seguir Então muito obrigada Obrigada Bom Nosso amigo Ataíde Você viu aí O que aconteceu Na cidade de Bauru Alagou tudo E Vamos comentar um pouquinho Sabemos que é Bauru Não é Pereira Barreto Sabemos que Pereira Barreto Tem pontos de alagação Se isso aí Fosse Em Pereira Barreto É Na verdade Inclusive até esses dias Você fez uma reportagem Também né Wilson Isso Eu vi lá Que você fez uma reportagem Aqui em Pereira A respeito de Alagamento Chuva Quando chove O pessoal Acaba Acaba Entrando em pânico Devido a A grande quantidade De água Mas Pereira Barreto Tem um problema As pessoas jogam papel Não Mas isso aí Mas isso aí Não é Pereira Barreto Não Isso aí já é da cultura Joga dentro Dentro do cano Isso Precisa 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 Conscientizar Também E a água Da chuva Ela não pode Cair dentro Do esgoto Porque dá problema Sim As pessoas Leva Isso aí É muito Como se diz É brincadeira E dá um abraço Para o nosso amigo Alanda Em Joesp Que está nos acompanhando E as pessoas Tem que ter A conscientização Não deixar A água Da chuva Cair Dentro Do esgoto Porque isso aí Vai trazer Transtorno Pode inundar Pode inundar Casa É o que dá E na verdade O pessoal O que acontece Muita gente Não se preocupa Em fazer a coisa correta Aí quando vem a chuva O que acontece Aí já não dá mais tempo De querer consertar Aí acaba tendo Alagamento Inundação É complicado Não é fácil não Mas É assim que funciona a vida Ô Marcão Vamos jogar uma foto Aí nesse exato momento A empresa Em Joesp Do nosso amigo Alain Ela se encontra Lá no Na quadra Do bairro Congenta É Dando a geral Conforme vocês Possam estar vendo Aí na foto Aí ó Rebocando Porque houve aí No No emissão Aí o cara falando Ah não vai reformar Né O outro fala Você vai reformar No mês que vem O outro lá Ah nunca vai reformar O outro lá Ah eu também Acho que nunca vai reformar Eles fizeram a aposta Aí valendo um real E eu quero ganhar Esse um real Aposta de um real Do que? Que não ia Porque os caras Falou que a empresa Não ia Fazer essa reforma Que você está vendo Aí na tela Que os telespectadores Estão vendo aí na tela A empresa Ela não Ah Esses caras Eles não vão atrás Da fonte Não vai conversar Com a empresa Para saber a situação Como é que está lá Não Vai lá Veja um rachado Um problema E já mete o punhal Já critica Já condena Já crucifica É Mas não é assim Essa foto aí Que vocês estão vendo Agora eu quero ver Chegar lá E mostrar Né Você olha aí Estão arrumando lá Parabéns à empresa Não Mas os caras Jogam a pedra Na empresa É É complicado Isso aí Eu acho Que eu sei Mais ou menos Do assunto O que que é Mas Mas certo Cara É como se diz Eu acho Que quando a coisa Eu sou da opinião Seguinte Quando Quando está errado A gente tem que criticar Sim Mas quando está certo A gente vai lá Sim Tem que chegar lá Assim Ao diretor da empresa Angel Resp Diretor da empresa Diniz É Mas isso aí Mas isso aí Sempre vai Sempre vai existir Apesar de ser muito ruim Wilson Por exemplo Quando eu estava lá No hospital lá As pessoas Que Que me criticaram Nenhuma delas Foi lá perguntar Para mim Como que estava O que Como que estava Se passando Na verdade Às vezes as pessoas Falam muito Que O que ouvem por aí Mas não vai realmente Na fonte Buscar O que realmente Está acontecendo Pessoal É Que fizeram Acho que teve um pessoal Que fizeram um protesto aí Para me tirar de lá Do hospital Mas nenhum Dos que estavam lá No protesto Chegou lá Para conversar Chegou lá Para conversar comigo Para entender realmente O que estava acontecendo Mas isso é Águas passadas Mas a gente Ah mas fica marcado É Eu acho que as pessoas Primeiro procura Tem que procurar saber Tem que procurar ir na fonte A mesma forma Eu te dou um monte De papelzinho Picado Picadinho Vou te picar ele Falo para você Marco Taíde Você sai daí E você joga ele lá na esquina Daí depois eu te ligo Marco Taíde Você volta lá E pega um por um Daqueles papel lá E monta ele Você vai falar assim Como? Joguei o vento e levou Uma palha de conversas Sim 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 Depois que é jogado fora Não tem como voltar É mas a gente Mas a gente A gente quando a gente Quando a gente Liga muito para isso Assim Dá muita ênfase nisso O que que acontece? A gente perde o nosso foco Mas que eu ganhei um real Eu ganhei Um real Mas um real Um real Mas ganhei um real Eu apostei um vídeo Mas quem apostou Que você esse um real? Eles fizeram a aposta lá Eles quem? Eles quem? Lá da rádio lá Dos meninos lá Ah tá Eles fizeram a aposta lá Entendi Eu também Já que eu fiz um vídeo Eu também estou apostando um real Agora Essa semana não Chego lá Vou filmar lá Porque eu ganhei um real Se o cara fizer a aposta aí Eu quero um real Não Tá Vamos lá Dá um real Bora 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 Vamos continuar aí Com a presença do Presidente da Associação Comercial Marcos Ataíde Agora vamos soltar aí a matéria Lá do Do nosso amigo Julião Eu conversei com ele hoje de manhã Sim Uma boa notícia aí Para os servidores públicos De Pereira Barreto né Que Teve um aumento né Teve um aumento O prefeito Deu um aumento Acho que de 5% né Parece que foi 5% né Teve um aumento aí no ticket Parece né Uma coisa assim No ticket Acho que de 30% Vamos ver o que o Julião Vai falar com a galera aí Um abraço Julião Um abraço a pessoa Que está nos acompanhando aí Dá um abraço aí Para o nosso amigo Mauro Dossai Que a partir de agora Já faz parte da equipe Do jornalismo da TV Web Sempre firme aí Levando as informações De tudo Bom a gente já era parceiro Continua sendo parceiro Mais forte ainda O Mauro é um dos diretores Super nota 10 Vamos lá Olha que vídeo legal aí Esse que está no vídeo aí gente Na realidade Eu É o Isaac Motorista do vídeo É o Isaac Vocês vão ver ele tomando banho Se ela dança eu danço Se ela dança eu danço No verão Dê uma pausa na carreira De cantor de chuveiro Reduza o tempo do banho E feche o chuveiro Enquanto se ensaboa Sai cuidando da água Que você precisa O presidente do sindicato Júnior vai falar com a gente Sobre o reajuste salarial Júnior Jornal da Cidade Houve acordo entre o salário Dos funcionários públicos? Oi Houve civis Houve um acordo Nós chegamos a um acordo Com o prefeito municipal A princípio Tinha Nós tínhamos abordado A proposta nossa Depois tivemos Aquela assembleia Que você esteve presente Depois voltamos lá Fizemos uma reunião Discutimos E tal E agora Ontem Chegamos a um A um acordo Com o prefeito municipal Sobre o reajuste salarial E o reajuste No vale alimentação Tá certo? Então pessoal A partir A partir Dia primeiro de janeiro A partir do dia primeiro de janeiro Nós vamos ter um reajuste De cinco por cento Tá certo? E no vale alimentação A partir de janeiro também O vale alimentação Passará De Quinhentos e dez Para Seiscentos e setenta reais Tá? Um Um aumento no vale alimentação Em torno de Trinta e três Trinta e cinco por cento Talvez Nesses últimos anos É o maior reajuste Que nós conseguimos Num vale alimentação Tá certo? Saímos de Quinhentos e dez E fomos para Seiscentos e setenta reais Tá certo? Tudo isso A partir de janeiro Ô Junião Mas nós já recebemos Janeiro e fevereiro Que foi ontem Os vales Só que a diferença Nós recebemos ontem E quinze de janeiro Quinhentos e dez Cento e sessenta De janeiro E cento e sessenta De ontem Nós vamos receber No próximo vale alimentação Então o vale alimentação De março Vai ser Seiscentos e setenta Mais Trezentos e vinte Então em Março Em quinze de março O vale alimentação Vai ser Novecentos e noventa Isso Tá? É muito bacana Os funcionários Aceitaram bem Essa proposta Da administração É Tudo A maioria Eu posso falar assim A maioria Absoluta Aceitou É claro que tem algumas Alguém que sempre questiona Mas acabamos aí Fechando O sindicato Acabou fechando Esse acordo Porque nós Nós vimos dentro Da própria região Vimos em tudo Que foi um Um bom reajuste Não foi aquilo Que nós Que a maioria Na assembleia Vocês teve presente Que queria o abono Referente ao Esse período eleitoral Que nós estamos agora Esse ano é um ano eleitoral O prefeito não pode dar o abono Porque poderia favorecer Uma classe Outra não E poderia dar problema Mas no próximo ano É claro que a gente Já vai partir Para o abono Quero deixar claro Para o servidor Que a partir do ano que vem Nós vamos estar brigando Por um abono Nesse momento Foi os 5% O índice Acima da infração Esse reajuste Também serve Para os funcionários Do SAI Professores O reajuste Que foi aprovado Ele vale Para a classe Todinha Professores E também Aos servidores Públicos Inclusive Os servidores do SAI O valor do vale Alimentação Dos servidores do SAI Também passa De 510 Para 670 reais Foi isso Engroba todo mundo Isso Foi eu acho Que foi uma vitória Do servidor Tá É uma vitória E eu posso falar Com letra maiúscula Porque o vale Alimentação Vai suprir Aí Muito Essa diferença Aí vai ajudar Muito O servidor público É o Jornal da Cidade Junto com vocês Quando Deus bota a mão Tá tudo abençoado O mundo inteiro conectado Recebe ao vivo a informação O futuro chegou na tela do presente É a nossa cara É a TV da gente A nossa cultura É esporte e lazer Tem tudo aqui na TV Notícias melhor Programação Onde você estiver Com muitas canções Todo dia E toda a família De olho pra nossa alegria Deve emprestar em primeiro lugar Na tela do meu coração A nossa TV E aí Marcão Você viu aí Falando sobre o reajuste Do salário Dos funcionários públicos Então bom Wilson Parabenizar o Junião Que pelo que a gente sabe Tem Tem corrido atrás Desse aumento E conseguiu Na verdade Acho que eles queriam 10% Mas geralmente O que o pessoal pede O que os Pessoal sempre pede Nunca Sempre pede um pouco a mais Porque se eles fossem lá Pedindo 5% Talvez poderia dar 3% Então já Sabe que não vai ter os 10% Mas vamos pedir 10% Pra ver se fechamos em 5% E deve ser mais ou menos Por aí O prefeito Acatou Acho que a inflação Foi 4,72 4,76 Deu aí Quase 0,5% A mais Além da inflação Marcão Vamos agora No que interessa Como é que está o Marcos O Marcos da Taíde O Marcos da Taíde está bem Aí na correria Procurando Sempre fazer as coisas Corretas Procurando Ajeitar A parte Das empresas Que tem A associação comercial E agora Entrando aí na política A gente A gente fica A gente fica um pouco apreensível Pelos acontecimentos Como que a coisa é Na política Então a gente Estamos aí Trabalhando Pra que dê certo Tanto na política Como na parte empresarial Pré-candidato a prefeito Pré-candidato a prefeito Pelo partido novo Estamos aí Já com as filiações Somos pré-candidato Estamos montando um grupo Pra que Pra que a gente possa disputar As próximas eleições A próxima eleição Em Pereira Barreto Já tem ideia Do vice Então, Wilson Estamos em conversa Na verdade Agora Do grupo O vice Vai sair do grupo Estamos montando um grupo E Fazer com que Com que dê certo Que mude Que seja Como a gente é Do partido novo Eu procurei Pesquisei um partido Que tenha ali Os mesmos pensamentos As mesmas ideias Nossa Como empresário E E acabei vendo No novo Uma coisa Que a gente Acredita O que o novo Defende Então E E essas pessoas Que estão vindo Pro grupo Pensa Do mesmo modo E vamos Vamos tirar daí Um candidato A vice O que levou você A ser um pré-candidato A prefeito Então Wilson O que me O que me levou Na verdade Eu fui convidado Nas duas últimas Campanhas Tanto na Na campanha Que o João Ganhou a primeira Como na segunda A me filiar Um partido E se candidatar E eu falei Não Não quero Não quero Aí quando começou A pandemia A gente estava Lá na associação Comercial E eu comecei A participar mais Da associação Comecei a participar Um pouco mais Da política De Pereira Barreto E eu comecei A ver Wilson Que Que Pereira Ela Algumas coisas Não Não são feitas Porque Igual eu te falei Agora há pouco Parece que tem gente Que tem a maldade De Oh não Para não beneficiar Lá O Associação Quatro Patas Ou o bairro Cogenta Ou o centro Da cidade Ou a associação Comercial Nós vamos podar Isso aqui Para que Não dê certo Muitas pessoas Maldosas E eu comecei A analisar Muitas coisas Aí depois Acabei Indo lá Para o hospital Acabei entendendo Um pouco Sobre a saúde De Pereira Barreto E eu percebi Também Que existe Essas Essas Maldades Essas Não Não vou fazer Não Não vamos fazer Tem a possibilidade De melhorar Só que tem Muitas Duas Ou três Pessoas Que não Querem Que melhore E Eu falei Bom Então a gente Que quer melhorar A cidade A gente Que quer ver Uma cidade Melhor A gente Tem que Fazer Parte Da Política E Aí foi Quando eu Decidi Que dá Para melhorar Muito A cidade E Para você Fazer isso Você tem Que estar Na política Não adianta Você querer Fazer isso Não Tando na Política Porque A política Ela depende De muito Você consegue Fazer que nem O Gilson Faz Que nem Ali Faz Que nem Outras Associações Faz Outras Pessoas A parte Do Rotary Lions Essas Entidades O pessoal Das igrejas Consegue Fazer Você Mesmo Consegue Fazer Mas Algo a mais Você não Consegue Fazer Por quê? Porque Esse algo a mais Você tem Que estar Na política E é esse algo a mais Que a gente Quer Contribuir um pouco Para Pereira Barreto E você Só consegue Esse algo a mais Estando Na política E foi por isso Que eu Decidi A ser Pré-candidato A prefeito Em Pereira Barreto Isso é muito bacana Né Marcos Hoje o Marcos Ataíde Tem um festeiro Tem a baiana Casa do parafuso O mundo da embalagem E o arena show Hoje nós temos Seis Cinco empresas Cinco empresas Em Pereira Barreto Quantos empregos Hoje nós estamos Em torno Ao todo Tem Mais ou menos Em torno De uns 30 Mais ou menos São 30 famílias 30 pessoas 30 pessoas Trabalhando com a gente É E a gente Tem Passa Não é fácil Ah não Mas é Cinco empresas Então Tá bem Tá tranquilo Não Não é Fora isso aí Você é o presidente Da associação comercial Presidente da associação comercial De Pereira Barreto Estamos Faz parte do conselho Da saúde Do trânsito Conselho Conselho da saúde Sou presidente Do Comutran É Faço parte do Do Consegue Né É Faço parte do 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 Hoje teve reunião do Consegue Reunião do Consegue Hoje não Não pude participar Mas teve uma reunião Foi lá na Igreja Universal Então Depois tem que Ver com o seu Adilson Belo Lá Ver a A pauta Depois da reunião Mas hoje Não Não deu pra ir Tava na Na correria E mais Na área da Da política Né Como a gente tá É que agora em diante Começa É Já estamos aí São É muitas coisas Né E na verdade O Mas as pessoas Têm que aprender A fazer uma política limpa Então Wilson Eu tô Mas não Mas eu Eu Como sempre fui Foi uma pessoa que sempre Procurei pelas coisas Corretas Vou seguir nessa linha Tá Eu não vou estar Preocupado com Com as pessoas Que Que fazem essa Política Velha Né Não vou estar Preocupado Apesar de que a gente Tem que se preocupar Mas Não vou estar Preocupado Já tem alguém Algumas pessoas já Jogando sujo Mas isso não me interessa Eu quero Você faça a sua campanha Faça o seu trabalho Isso Isso Deixa os outros Que os outros se encontram Sozinhos Deixa os outros Pra lá Né Esse pessoal Que já tá aí na política Já Há muito tempo Há muitos anos E E a cidade Continua há muito tempo E há muitos anos Desse jeito Então Eu me filiei Num partido novo É Estamos trazendo Pessoas novas É Pra que Coisas novas Possa estar acontecendo Na nossa cidade Isso é muito bacana Marcão A gente vai marcar Deixar mais próxima A política Né Que a gente vai Pegar A gente vai convidar Todos os pré-candidatos Todos os candidatos A virem aqui Pra Falar o plano de trabalho Não Sim Pode 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 me convidar Sempre que você convida E quando a gente tem tempo Né Na verdade Você já me convidou Já umas outras vezes Que a gente não pôde Estar presente Mas sempre que sobra ali Uma folguinha ali Um tempinho ali A gente Sempre vem aí E E Das próximas vezes Que você chamar Pode ficar Pode ficar tranquilo Que a gente Tendo tempo A gente Vem aí Pra esclarecer Algumas coisas Beleza Hoje vamos parar mais cedo Né Porque hoje é sexta-feira Hoje é sexta Ah hoje é cedo Eu não vou tomar uma Mas toda sexta-feira É até minha obrigação Tá chegando a hora Da gente Cumprir mais Do dever lá dentro E A gente marca Uma nova data Pra gente falar Tranquilo Sobre a política Em Pereira Barreto Então vamos É Amanhã Você tá recebendo Aqui o Frávio Lá da Da Perlagem Que tá promovendo Uma Cavalgada Né Aqui em Pereira Barreto Ah sei Juntamente com o ex-vereador Capitão Dias Estão Estão juntos aí Eles amanhã Vão estar aqui Pra falar Sobre essa Cavalgada Que vai acontecer Aqui em Pereira Barreto É Amanhã Falar em amanhã Já aproveitar um gancho aí Amanhã tem Um forrozinho Lá no Arena Tem que mandar As vinheta Pra gente soltar Aqui na TV Ah tá Mando pra você Tem um forró lá Começa às 10 horas da noite Forró da ressaca Então os pessoal aí Que Quer tomar uma cervejinha Dançar um forrozinho A Cris dando um bom dia Só ir lá no Arena Nós somos o Chodinho Dando um bom dia Fernando Choda Bom dia Enfim Toda a galera que tá nos acompanhando aí Eu não sou de falar o nome de ninguém Que tá nos acompanhando Mas assim é bacana Não legal Bom gente A gente vai ficando por aqui Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe todos vocês E amanhã Aquele bate-papo aí Com o ex-vereador Capitão Dias E o Flavio da Pelati Que vai falar sobre A Cavalgada Que vai acontecer aqui Em Pereira Barreto E lembrando a vocês Que no dia 28 de julho Meu amigo Marcos Ataíde Vai acontecer aqui É verdade Oitavo encontro regional De Companhia de Reis Tá Que será realizado lá Na Praça da Lapinha Com início às 9 horas da manhã Esse é o oitavo Encontro Tá Da administração do prefeito Joãozinho A gente vai fazer em julho Porque em agosto Devido a política Tem que Democracia Às vezes A prefeitura não pode dar ônibus Tal, tal E a gente faz em julho E ainda tá liberado Mas a gente pede A Deus que Dê tudo certo Dê tudo certo Esperamos que o próximo Que entra aí Não tranque as portas Para a folia de reis Aqui em Pereira Barreto Um abraço aí Para o nosso amigo Fih Becânico É Grande Fih Conhece o Fih? Conheço o Fih É Fih já Batemos papo Uma pessoa que a gente sempre tá É um Já participou da política Em Pereira Barreto Já foi vereador É É pré-candidato Né Conversei com ele Ele é pré-candidato Vai estar disputando As A eleição É Agora em outubro Ele vai ser isso aí também? E Hã? Ele é pré-candidato também Vereador? O Fih? É É pré-candidato a vereador Ah tem sua funcionária lá Como que é o nome dela? Pelo menos foi o que ele me falou Como que é o nome dela? A Érica A Érica É a esposa do Tigrinho Isso E o Tigrinho deixou? Érica do Tigrinho Ou Érica do Ataíde? Teve uma enquete lá E ficou Érica do Ataíde É Ih Tigrinho Gançou hein? Não Mas vai Mas é isso aí Bom gente Fiquem todos com Deus E até amanhã Se Deus assim nos permitir Fiquem todos ligados Ok? Vamos pra cima Aqui não já Ok um abraço É a TV Web Jornal da Cidade Junto com vocês